E aí, eu estou aqui Vou mentindo pra mim mesmo, tentando fingir E você ainda se bota no meu coração Sem você no meu caminho é uma seruridão E aí, eu estou aqui Vou cantar na sua janela pra você me ouvir Não é grande o sentimento que eu tenho por ti Sem você na manistrada eu sei Não é grande o sentimento que eu tenho por ti Eu quero dormir e sonhar Estou te amando, é pra ver a exaquecer o meu corpo Uma noite é pouco Pra eu te amar Quando o amor é tão crescente Te amando e esqueço de mim Como eu sou amor e esqueço o mundo agora Mas quando eu acordo Solidão e demora